No barracão da Esquindor, a música, os buás, o colorido, tudo remete ao carnaval. Nas mãos da costureira Minerva, o nylon espojoso vai ganhando os contornos e a forma da saia das baianas. Com a proibição do uso de penas naturais, a Esquindor vai usar plumas artificiais, confeccionadas uma a uma, a partir de tecido não tecido e talo de coco. A escola vai contar na avenida a história da fotografia. Bom, olhando assim, ainda não dá para associar o que a equipe vem fazendo com o tema que a escola vai defender este ano na avenida. Veja só, por exemplo, o que tem a ver peças assim como estas com o tema da fotografia. É que, na verdade, aqui são peças que vão se transformar num balão. Olha só como ficou bonito aqui esse balão todo colorido. Agora, quem vai explicar para a gente a simbologia desse balão no tema que a escola defende é a carnavalesca Tânia Said. Bom, Tânia, por que esse balão? Bom, esse balão representa a primeira fotografia aérea que foi tirada de um balão, certo? Daí a gente fez uma fantasia bem característica do balão, alegoricamente. Tanto no corpo da fantasia quanto na cabeça que está aqui, é um balão. Bota na cabeça para a gente ver como é que vai ficar. O pessoal vai para a avenida com esse balão na cabeça, pelo menos uma ala, né? Exato, o corpo tem balão, tudo tem balão. Assim como na vida, no carnaval também, o segredo faz parte do negócio. O trabalho nos barracões de algumas escolas, como aqui na Esquindor, começou ainda no mês de outubro. É um trabalho lento, demorado, mas que aos poucos vai aparecendo o resultado. É assim mesmo o trabalho do carnavalesco, Jamir? Não, o carnaval é assim. Termina o carnaval, a gente já começa a fazer o trabalho, né? Mas sempre para se começar a fazer um trabalho, a gente precisa de recursos. E esses recursos vêm, boa parte, da prefeitura. Nós começamos em outubro com um trabalho modesto, simples, e depois que o prefeito repassou a primeira parcela, a coisa intensificou. Então você vê que cresceu, né? De outubro, de dezembro para cá, o carnaval cresceu muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho